Estou aqui Estou nervoso, é a luz Para bem! Aproveita! Nem é, aproveita Vai cair, vai cair Tudo nosso não está bem Bora! Vai por isso! Vai junto! Vai! É, é, é Sem fake news Bora, bora, bora Outra vez que o visual, é do caramba 3, 2, 1 Ai, caralho Ah, caralho Ah, caralho Nossa, caralho Nossa, caralho Nossa, caralho O que que é isso? Nossa, o que que é isso? É, se a gente quisesse Você pode ir para o final? Não, a próxima O chapéu mexicano é mais alto que a gente É, a gente pode ir com um pouquinho É gostoso pra cacete Aí de novo Tinha um peso do rosto Que agora a gente pode assistir os outros Calmo Vamos embora! De boa, de boa Vamos de novo, vamos de novo De boa Vai galera, flex up, flex up Olha as minhas pernas que estão molhando É mais gostoso do que ele tem 9, 1 Ah, é outra categoria Não, não está concorrendo